E aí, novinha! Eu vou abrir meu coração pra tu, só que se debochar, se vacilar, é o seguinte, novinha! Novinha, vê se não mexe comigo, que o meu indigno é neurótico, não! E o que for é minha mesa, é sangue bandida, é por isso que eu digo, novinha! Não mexe comigo, não! Novinha, vê se não mexe comigo, que o meu indigno é neurótico, não! E o que for é minha mesa, é sangue bandida, é por isso que eu digo, novinha! Não mexe comigo, não! Eu vim te falar do meu proceder, só pra você todo o meu sentimento, mas se debochar, vou logo acessar, que duas bolas é o meu fundamento! É melhor não faltar com esse jeito, puxar o meu nome, perante a favela! Se eu te ver se de casa no chão, dou tiro na sua mão e quebro suas pernas, eu vou te levar com micro-ondas, mas assim eu rasgo teu corpo na bala! Pra família te reconhecer, só mexe no instante da casa dentária, é por isso que eu digo, novinha! Não mexe comigo, não! Novinha, vê se não mexe comigo, que o meu indigno é neurótico, não! E o que for é minha mesa, é sangue bandida, é por isso que eu digo, novinha! Não mexe comigo, não! Novinha, vê se não mexe comigo, que o meu indigno é neurótico, não! E o que for é minha mesa, é sangue bandida, é por isso que eu digo, novinha! E o Bruno mandou avisar E o Bruno mandou avisar E o Bruno mandou avisar E o Bruno mandou avisar